Olá pessoal, e o Boat Review de hoje é a Intermarine 58. Pessoal, o salão, olha que salão grande, bem decorado, nós temos um sofá reto, mesa rebatível para refeições, para jantar, televisão embutida, móveis na sala toda e uma decoração que é impecável, se vocês olharem logo na saída, nós temos mais uma bancada aí na saída do barco, que é assim, poxa, é o arranjo, tudo perfeito, tudo bacana. Pessoal, como vocês podem ver, o comando aqui da A-58, ele é a bombordo, tá, então é um comando a bombordo, ele não muda nada, né, você pilotar o orest e o bombordo, tudo ok, mas é um posto de comando completo, tá, com tudo, tudo eletrônico, comando na mão, os joysticks, tudo na mão aqui, tá, e assim, um detalhe que a gente começou a falar agora nos vídeos, que você deve estar curioso, quanto é esse barco? Esse barco, ele é R$ 11,9 milhões, R$ 11,9 milhões, a gente começou a dar preços aqui, para vocês terem ideia de quanto estão os barcos hoje. Vamos lá conhecer agora as cabines, a Pro, o Flyer, vamos dar uma visita geral aqui na intervalia de 58. Como prometido, está aqui a cabine master, a meia-anal da 58. Olha aqui, gente, que bacana, que arranjo completo, tá, uma cabine super grande, com pé direito total aqui, tá, vocês podem ver que mesmo a gente estar aqui, ó, na parte elevada dela, o pé direito ainda é bom, eu tenho 1,76 e está ok, tá, então uma cama de casal muito grande, bem legal, TV, nós temos aqui vários armários, tá. Pessoal, a Intermarine pensou em tudo, nós vamos acessar o Flyer agora, e olha só a palavra ergonomia, uma subida tranquila, fácil. Pessoal, posto de comando da 58, também a Bombordo, tá, é, tudo completo, botoeiras, painéis, comando, rádio, piloto, é, nós temos aqui um thruster, tá, bem interessante também, tá, e assim, um Flyer enorme, enorme, muito grande mesmo, nós temos um solário, um grande sofá aqui em U, tá, temos aqui uma área gourmet, tá, no fundo, tá, bem lá na ponta do Flyer, que dá, você pode colocar uma churrasqueira, tá, espaço grande, enorme, super gostoso, super tranquilo, e o que é mais legal, nós temos um HT aqui, que ele abre, tá, então assim, ó, super legal, uma solução ótima, pra quem gosta de curtir o dia ao sol. Pessoal, praça de proa, exatamente, uma praça de proa. Nós temos aqui um solário, sofá, mesa, você tem aqui outro ambiente, né, nós temos um ambiente da popa, da proa, o Flyer, o salão, assim, você tem, você pode ter vários convidados, vários momentos, né, com várias pessoas diferentes aqui no barco, ok, olha que legal, tranquilo, protege todo o sol, tá, com essa, esse tom do que é, o pessoal fala que é vela, né, o tom do vela, tá, mas assim, muito legal, perfeito, bacana, o acabamento é de bom gosto, esse barco é inteiro revestido em tetra, tá, um barco perfeito, maravilhoso. Pessoal, vamos encerrar esse vídeo aqui, esse maravilhoso salão aqui da Intermarine de 58, tá, esse aqui foi mais um boat review, tá, e dessa vez foi a Intermarine de 58, lançamento do Estaneiro, agora em 2021. Siga-nos nas nossas redes sociais, nos vemos no marco.